Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje eu tô trazendo um vídeo de dicas pro iFood pra você que é entregador, é uma toca das correrias aí. Leva umas quentinhas, leva lanche, leva açaí. Esse vídeo vai ser útil para todo mundo, então. Lá no começo do vídeo, ó, deixa bastante like, não esquece de inscrever no meu canal, galera. Enrumar os 20 mil inscritos. Hoje eu tô ensinando vocês a fazer uma maneira que suas marmitas, nem açaí, não virem dentro da sua bolsa. Porque se vira, aí você já vai levar um dislike, sua avaliação vai ser baixa, o cliente vai reclamar, o restaurante vai reclamar. Vai ser já tudo sua bolsa, então hoje eu vou estar ensinando uma maneira pra vocês, pra não acontecer mais isso. Aí galera, meu pai vai ajudar aqui porque tem que filmar, né? O Léo tá aqui também. Bom, nas medição. Outro doido das entregas, né Léo? Então galera, vai ser assim, ó. Geralmente as bags é tudo assim, mas funciona pra qualquer bag. Eu vou tá tirando o isopor de dentro da caixa, pra tá mostrando pra vocês como que vai ser. Ó galera, se você for comprar a bolsa, tenta pegar com esse aqui, ó. Térmico, né? É meio que manta térmica. Pelo menos não fica sujando, mas faz pra higienizar. Aleluia. É, ou compra a manta pra você passar na sua própria bolsa e você não tem, entendeu? Aí galera, ó, vocês vão pegar esses elásticos de roupa. Qualquer vendinha nessa cidade tem, ó. Elastano, não é que chama esse negócio? Elastano, pô. Você vai colocar aqui, galera, ó. Cruzado um aqui. Vai colocar outro cruzado de assim, ó. Fazendo um X e outro aqui. Vai na hora que você for levar seu pedido, você pode encaixar do lado. Então assiste o vídeo aí que eu vou estar mostrando pra vocês como que faz. Aí galera, ó, pra qual que vai ser as medidas aí? Você coloca aproximadamente oito centímetros daqui pra cá. Oito centímetros daqui pra cá. Oito centímetros daqui pra cá. Do fundo pra dentro. Pra formar quatro pontos, né? É, galera, vai ficar mais ou menos igual. Quatro pontos. Se você não quiser ir na base da régua da medida. Vai no zóio, homem. Vai no zóio mesmo. Você acha que fica bom? Ou no dedo, assim, ó. É, ou médio com os dedos, ó. É. Então a gente vai fazer o furo, Pedro. Agora a gente pegou esses palitos de churrasse aqui, galera. Pra tá fazendo o furo. Fica tranquilo que não vai estragar a caixa. Ó, fez o furo. Marcamos já. Outro furo lá onde a gente tinha marcado com a caneta. Outro furo aqui. É pra varar a caixa, tá, galera? Pra você ficar com dó, não. Isso aqui não vai deixar a caixa mais fraca, não. Agora a gente vai passar o elástico. É, fez o furo. Agora a gente vai estar passando o elástico. Vai ser cruzado em X? É, vai ser. Eu vou fazer cruzado em X pra poder prender as marmítimas, entendeu? As quentinhas. Aí, ó. Aqui já foi. Aí, galera. Colocou aqui, ó. Puxou. Tira o palito. Fica assim. Ó, deixa aí. Ó, o elástico passou. Tira o palito. Vai ser em X, né? É, vai ser em X. Mais ou menos, galera. Uns dois metros e meio de elástico vai dar e sobrar. Agora vai estar passando aqui atrás. Depois a gente está cortando na medida certa. Ó, passamos, galera. Agora a gente vai estar passando. Vai voltar ele. Vai voltar pelos outros furos. Onde que eu cheguei? É, o furo aí, ó. Se tiver com dúvida, enfia o palito pelo outro lado. Até o palito de churrasco quebrar. Esse palitinho é fraco, né, velho? É. A gente vai deixar o elástico inteiro isso aqui embaixo, ó. Pelo menos ele vai ficar com a maior resistência, entendeu? Aí agora vamos estar voltando lá. Outro buraquinho traseiro. Para estar formando um X. Agora vocês definem a folga. É, agora eu defino a folga. Eu vou deixar ele bem apertadinho assim, ó. Olha aqui, ó. Coloca a marmita aqui no meio, já era. Parece que tinha novo. Tem as costas assim, ó. Você já usou, não? Já é da hora. Tem das costas usado. Não é usado, é da moleque. Com alguém aqui, caso você veja que foi soltando, você puxa aqui embaixo um pouco. Aí vai amarrando um pouco mais perto para ficar mais apertado. Agora a gente vai fazer esse e vai ter que fazer dois lados também. Aí galera, a gente fez embaixo certinho, ó. Deixa eu mostrar embaixo como ficou. Embaixo amarrado, ó. Depois se ficar largo eu vou soltar aqui e aperto mais. Ficou bonitinho, olha aqui, filézinho. E agora a gente vai estar fazendo nas laterais. Então eu vou marcar aqui mais ou menos a 10 centímetros para não ficar muito baixo. É, galera. Uns 10 centímetros, ó. Porque é mais ou menos a altura de um copinho de 300ml de açaí. É o que mais leva, né? Mais ou menos a mesma distância aqui, ó. É, garrafinha de baraná. E agora a gente vai... Aí você decide. Você vai querer mais perto do fundo, mais perto da porta. Eu deixei faltando uns três dias do cada lado. Eu tenho um espacinho sobrando ainda. Ó, galera, eu vou aproveitar, ó, com o motoca que tá chegando aqui, pra perguntar. Ó, para aí. Açaí. O que que dá mais trabalho pra levar do que açaí? Açaí e caldo. O que que mais cai? Caldo, marmita, vai pra um lado, pôr. Marmita de vascarei é foda. Revira tudo. Essa é a dica aqui, ó. Você vai gostar, o pessoal de casa vai gostar, o que eu tô fazendo. Vem aqui ver, pra não cair mais. E Pedro, entrega caldo de cana também? Às vezes tem promoção também. Tem tampa? Não, é com tampa, né? O que que tá fazendo? Ó, a gente tá colocando elástico dentro, porque é aqui, ó. Colocou a marmita embaixo, erguei o elástico, travou. Colocou aqui do lado, ó. Aí você vai deixar esticadinho. Colocou o açaí aqui, travou. Pelo menos não vai ficar indo pra um lado, pro outro. Você não vai perder a sua entrega, né? Vem ali, ó. Olha lá, galera. Vai ter que cobrar pra fazer, né? Pode ficar à vontade. Olha só. Ó, passando elástico pra fora, galera. Só escolher a pressão aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Com essa caixinha de aveia aqui, porque não tem coisa que tinha aqui agora. Será como que vai funcionar? Coloca alguém com a tua. Aqui, ó. Eu tô só com a mão. Coloca ela aqui. Ó, galera, ó. Colocou aqui, ó. Acho que vai estar friozinho, ó. Aí, ó. Chacoalhando, ó. Seu pedido vai, por menos, permanecer. Claro que não vai chacoalhando também, né? Você não vai... Caramba, vai fazer trilha. Você não vai fazer trilha de moto. Os buracos da minha cidade são mais ou menos assim, galera. Aí, ó. Não cai, galera. Aí você não vai estar perdendo seu pedido. E depois, acho que eu vou passar outro aqui embaixo mesmo. Pra estar podendo ficar um pouco mais firme. Pra não ter perigo dele se escorregar embaixo. Mas isso aqui já vai salvar muito, já. E embaixo? Embaixo você não é mostrado também? É, embaixo eu mostrei já. Aí, coloca aqui embaixo o pé. É que aqui, galera, vai ser mais marmita. Marmita redondinha vai pegar nos cantos, ó. De sushi, essas coisas, ó. Ó, galera, ó. Decidi agora mesmo. Vou fazer mais furo aqui pra colocar o elástico. Ruim não vai ficar. Só vai estar ajudando. Viu? Pra você comprar aqui, a gente vai... Não. Tá fazendo. Não tem que comprar o bagulho ainda. É? Hoje? Não. Você compra e faz a minha. Se a taxa de finalização vai ser 100%. Já é, filho. Pode online. Olha lá, galera. Ó, tombou, tombou, tombou. E a maizena ainda tá linda. Maizena não, a feia. Deu aqui a quadradinha, Caixa. A taxa de fubá. Se fosse redondo, tava aí ainda. Só pra pizza que você não precisa prender, né? Porque a pizza já entra justinha já. Não tem perigo. Mas se quiser, dá pra você deixar os elásticos mais abertos ainda. Pra fazer um X em cima da caixa de pizza. Aí, ó. Como é que ficou? Aí, galera, como que ficou? Prendeu nos dois, já era. Sem problema. Aí, finaliza aqui. Mas já vai pra entreguinha? Pai, é online. Ah, eu fui. Original do iFood. Vou levar a minha caixa. Ficou bom, pai? Ficou bom. Agora, quem quiser, faz aqui também. É, galera. Quem quiser, faz do outro lado. Faz atrás, entendeu? Eu vou tá fazendo só esses. E se começar a precisar fazer mais, eu faço ali atrás. Galera, eu tava pensando aqui, eu e meu pai. A gente vai fazer melhor ainda. Ó, pro elástico, com o tempo ele não ir cortando só a bolsa, que ele vai lixando, né? Que ele vai ficando fino. Ó, a gente enfia a caneta, aumenta o furo. Tubinho de chuveiro. Cata tubinho de chuveiro, da mangueirinha de chuveiro. Passa ali no buraquinho. E a gente vai ficar, hein? A mãe vai deixar a bolsa fraca, que eu venho, sei o que lá. Não vai, galera. Um furinho de nada não vai mudar nada. E evita o corte. E evita o corte. Ó, passou a caneta. Vou aumentar o furo. Deixar na mesma medida do canudinho. O canudinho vai entrar justo, ó. Ó, um furinho de nada. A gente vai alinhar ele. Aí vai passando o elástico por dentro. Pelo menos não vai estar cortando só a bolsa, entendeu? E não vai ficar feio, não. Só um furinho de nada. Manda esse vídeo já pros seus amigos, que tem problema de marmita ficar virando. Eles vão estar gostando, hein? Aí, galera, estando com esse furinho já até maior, dá pra vocês usarem até um elástico um pouquinho mais grosso, se quiser. Um pouquinho mais firme. Você pega o canudinho de chuveiro. E mede, ó. A espessura da caixa, um pouquinho menor pra não ficar sobrando. Ó, galera, ó. A gente tá fazendo esse movimento, ó. Não vai estar cortando só a bolsa, entendeu? Precisa. Aí, galera, passamos todos os canudinhos, ó. Na frente, dos lados. Ficou bem mais bonito e não vai estragar a sua bolsa. Cortar o... É, agora eu vou estar colocando ela na bag, ele pra vocês ver como que vai ficar. Ó, galera, como que ficou. Você é louco, ó. Colomando esse vinho no canal já. Já se inscreve aí no meu canal. Canal do meu pai também, ó. Edição Filipe 014. Vários vídeos, né, pai? Vídeo de motorizar, mod trilha, piscina, tem de tudo. Jacarena. Canal do Léo também, né, Léo? Léo. Tá parado, mas vou voltar. Como chama o seu canal? Leonardo Silva 023, né? Comenta aí, galera, o que vocês acharam? Mostra pros amigos aí. Dá pra levar uma carabina. Dá uma força no vídeo aí, galera. Bora crescer o canal. Passar essa dica pra mais pessoas. Compartilha, comenta, curta. Aí, galera, eu acabei de pegar um pedido aqui na minha cidade, ó. McDonald's. Coloquei na redinha aqui, ó. Pelo menos não vai tombando nada. Dá pra vocês verem que já é bem útil mesmo. E vai ajudar demais nas entregas. Ó, e deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreve no canal de todo mundo. E se inscreve nas redes sociais. Se quiser mais dicas, galera, comenta aí abaixo que a gente vai estar fazendo. E até o próximo vídeo, beleza? É nóis, galera. Falou, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.